Olá pessoal, bem-vindos todos aqui ao canal da Gaita Ponto Nós vamos refazer hoje, a pedido dos inscritos aqui no canal A música Parabéns Gaúcho ou Parabéns Criolo No método passo a passo Esse vídeo nós já temos aqui no canal, mas ele é muito antigo E está precisando de uma atualização Então nós vamos fazer aqui, nota por nota Todos os detalhes para você que quer tirar essa música O Parabéns Gaúcho Para tocar aí na sua gaitinha Na sua gaitinha ponto de oito baixos E felicitar aí as pessoas que estão de aniversário Ou para tocar no seu aniversário também Que é uma música muito tradicional aqui no sul do Brasil Mas antes de fazermos o vídeo passo a passo Você que ainda não está inscrito no canal Se inscreve aí para você receber as atualizações Porque toda semana nós estamos gerando conteúdo novo aqui Para gaita ponto E se você gosta de gaita ponto, você vai se interessar Certo pessoal? Isso aí Vamos lá então para o nosso vídeo passo a passo A música Parabéns Gaúcho, Parabéns Criolo É muito fácil Para você que está iniciando aí É bem fácil de você aprender E ela tem duas partes São duas frases musicais Vamos chamar de duas partes Nós vamos fazer aqui Primeiro a mão direita Depois nós vamos fazer A mão esquerda, os baixos Em seguida nós juntamos Para você ver Como é que você faz para juntar Os baixos e o teclado Então assim Você começa abrindo fole Ainda abrindo fole E ainda abrindo Aqui Tudo abrindo Agora fecha Eu uso o dedo 5 aqui Quando fecho Vou repetir essa frase para você Abrindo Tudo abrindo Ainda abrindo Abrindo E agora eu fecho Com o dedo 5 Agora vem a segunda frase musical Aí eu peço para você Prestar atenção Na repetição das notas Que tem notas que toca Abrindo e fechando É a mesma nota Nós vamos começar fechando Então nós tocamos A primeira frase Começa aqui Fechando E abre Veja que é a mesma nota Fechando E abre Abrindo Fecha Essa frase Ela engana bastante Você começa aqui Fechando Abre Abrindo Abrindo E agora fecha Continua fechando Abriu E fechou Vou fazer essa última De novo Fechando Fechando Abrindo E fechou A mão direita sozinha Parece que não faz muito sentido Porque tem essas notas repetidas Mas agora que nós juntarmos aqui Com a harmonia da música Com os acordes Você vai ver que faz sentido Por que nós estamos abrindo E fechando Naquele momento ali Certo? Então assim Começamos agora Com a primeira frase Você tocou aqui Sozinho no teclado E completa aqui Com o acorde De dó Você toca o acorde De baixo Juntos Duas vezes Tá? Aí você vai Para a próxima melodia E aí você Completa com o acorde De fá Acorde de baixo Juntos Duas vezes Tá? E agora você vai Passar para o sol O sol é abrindo E fecha no dó Vou fazer essa parte De novo Para você entender Tá? Abriu Agora fecha aqui Aqui você está Em dó maior Tá? Abriu Agora você fecha No fá O fá também Você pode tocar Fechando Tá? Tá? Baixo E acorde juntos Agora sim Agora você começa O ritmo Em sol Abrindo aqui E fechando o dó Tá? Fazer essa frase Um pouquinho mais rápido Para você ver Ó E agora vem A segunda frase Musical Tá? Que nós tínhamos Tocado aqui Ó Você vai começar Em dó Você vai Você já tocou O baixo de dó Agora você vai Tocar o acorde de dó Ó E vai para fá E fecha no dó Fá abrindo Vai para o som agora E fecha no dó Tá? Agora você já tocou O dó Baixo Porque ela vem lá Da outra parte Agora você vai começar Com o acorde Ó Vai para fá Abrindo Fechou no dó Continua no dó Vai para fá De novo Agora você vem Para sol Fechou em dó Certo? Essa é a segunda frase Né? Certo? E aí a música toda E aí a música toda Certo pessoal? Essa última frase Você pode repetir Mais uma vez Como eu fiz aqui Essa Para terminar E aí você termina Com o acorde Aí você escolhe Um acorde Que pode ser aqui Né? Pode ser mais embaixo Aqui Natural de dó Certo pessoal? E o ritmo Que nós estamos tocando Aqui Assim que começa O ritmo Eu não comentei No início Vou comentar agora É o de shot Tá pessoal? Isso é Então para quem não sabia A música Parabéns Gaúcho Ou Parabéns Crioulo É um shot Certo pessoal? Parabéns aí Aos aniversariantes Caso alguém Esteja assistindo E obrigado pela audiência Até a próxima 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 Até a próxima